Impressionante gente, de novo aconteceu hein, ó Um veículo com restrição de roubo e furto bateu fortemente com um poste, com um muro de uma loja na Avenida Euclides Figueiredo E de acordo com informações da Companhia de Policiamento de Trânsito, a CPTRAN O registro do acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã de ainda hoje Menos mal, porque não houve vítimas Dentro do carro foi encontrado aquilo que chamamos de simulacrum É uma simulação de uma arma de fogo O condutor, na verdade, obviamente um criminoso, ele não estava no local quando as equipes chegaram e tá contado